Charme 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 Trabalho 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 Atrás 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 Complicado 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 Polo 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 Milhares 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 Hazard Azar Dobrar 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 Contato Na Aventura 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 Charme Charme Trabalho Trabalho Atrás Complicado Complicado Polo Polo Melhores Melhores Azar Azar Dobrar Dobrar Contato Aventura 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 Apesar 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 Com Tratar 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 Cas Acho Out Exca 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 Tax Numer E No Exca Mines Educavo Escriturário 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 Clima 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 Batalha 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 Semente Semente Apesar Apesar Lidar com Lidar com Tratar Tratar Excavação Excavação Estranho 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 Educado Educado Escriturário Escriturário Clima 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 Vatalha 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 Informax 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 Resposta 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 Comunicar 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 Levantar 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 Concha 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 Dentro 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 Lidar 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 Devo 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 Escalar 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 Culpa Culpa Informar 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 Resposta Resposta Comunicar 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 Levantar Levantar Concha Concha Dentro 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 Lidar Lidar Devo Devo Escalar Escalar Templo 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 Pólo 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 Vizinho 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 Propósito 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 Farinha 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 Sentir 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 Trigo 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 Golpe 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 Escopo 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 Maravilha Templo Templo Polo Polo Vizinho Vizinho Propósito Propósito Farinha Farinha Sentir 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 Trigo 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 Golpe 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 Escopo 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 Maravilha 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 Forma 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 Em vez de 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 Mordida 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 Suceder 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 Palácio 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 Sofra 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 Solitário 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 Igual 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 Estrutura 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 Sentido 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 Forma Forma Em vez de Em vez de Mordida Mordida Suceder Suceder Palácio 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 Sofra 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 Solitário Solitário Igual 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 Estrutura 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 Sentido Sentido Honesto 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 Jornal 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 Capítulo 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 Lama 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 Colina 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 Folha 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 Quadra 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 Especialmente 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Capaz 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 Honesto 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 Jornal 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 Capítulo Capítulo Lama 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 Quadra Especialmente Especialmente Quadro, Armação Quadro, Armação Capaz Capaz Além disso Além disso Além disso Através 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 Forno 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 Menor 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 Exemplo 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 TAMPA 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 LIMORA 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 EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO ACEITAR 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 Ansioso 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 Além disso Além disso Através Através Forno Forno Menor Menor Exemplo Exemplo Tampa Tampa Limora Limora Em dobro Em dobro Aceitar Aceitar Ansioso 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 Conectar 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 Público 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 Silêncio 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 Médio 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 Depressivo Oceano 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 Exceto 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 Anjo 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 Abençoe 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 Classificação 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 Cunetar Cunetar Público 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 Silêncio 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 Médio 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 Depressivo 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 Oceano 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 Exceto Exceto Anjo 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 Abençoe 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 Classificação 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 Imposto 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 Aldeia 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 Caridad 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 Ambrontars 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 Natureza 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 Média 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 Batida Batida Debaixo 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 Difundido Difundido Já 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 Imposto 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 Aldeia 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 Caridad Caridad Ambrontars 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 Natureza 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 Média 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 Batida 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 Debaixo 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 Difundido 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 Já Já Convidado 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 Experimentar 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 Elétricum Elétricum Especial 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 Luta 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 Reduzir 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 Todo 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 Senhor 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 Marca 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 Seu 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 Convidado Convidado Experimentar 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 Elétricum Elétricum Especial 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 Encuentro Luta 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 Reduzir 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 Todo Todo Senhor Senhor Marca Marca Seu Seu Vista 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 Secom 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 Campanha 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 Aluno 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 Querida 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 Picante 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 Experiência 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 Costa 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 Cruz 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 Padronizar 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 Lista Lista Seco Seco Campanha 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 Aluno Aluno Querida 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 Picante 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 Experiência 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 Costa 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 Cruz 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 Padronizar 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 Sentindo Sentindo-me 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 Elementar 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 Aposta 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 Relaxar 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 Agulha 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 Tribunal 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 Acordado 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 Gramática 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 Compartilhar 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 Orgulhoso 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 Sentindo-me Sentindo-me Elementares Elementares Aposta Aposta Relaxar Relaxar Agulha Agulha Tribunal Tribunal Acordado Acordado Gramática Gramática Compartilhar 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 Orgulhoso Orgulhoso Dificilmente 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Araia 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 Justa 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 Efeito 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 Clipado 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 Alarme 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 Falhou 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 Que diz respeito 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 Dificilmente, dificilmente, muito pequeno, muito pequeno, areia, areia, justa, justa, efeito, efeito, adicionar, adicionar, culpável, culpável, alarme, alarme, falhou, falhou, que diz respeito, que diz respeito, travesseiro, 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 adiante, 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 remover, 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 horror, 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 horror lançar 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 casamento marinha 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Tozinho Pauzinho 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 Cibonete 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 Travesseiro Travesseiro Adiante Adiante Remover Remover Horror Horror Lançar Lançar Casamento Casamento Marinha 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Tozinho Pauzinho Cibonete 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 Trovão 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 Funcionários 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 De várias De várias De várias De várias Conduzir 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 Salto 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Machucar 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 Apertar 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 Tosse 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 Embrulho 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 Trovão Funcionários Funcionários De várias De várias Conduzir Conduzir Salto Salto Confiar em Confiar em Machucar Machucar Apertar Apertar Tosse Tosse Embrulho Embrulho Gigante 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 Cego 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 Voz 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 Ferramenta Ferramenta Líquido 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 Pesso Pesso Peso 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 Adulto 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 Riqueza 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 Enquanto 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 Gigante Gigante Cego Cego Voz Voz Ferramenta Ferramenta Líquido Líquido Propriedade Propriedade Peso Peso Adulto 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 Riqueza 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 Enquanto Enquanto Entre 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 Física 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 Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Comparecer 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 Excelente 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 Doença 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 Pertencer 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 Droga 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 Feliz 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 Carteira 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 Entre 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 Física 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 Algum 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 Lugar Comparecer 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 Excelente 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 Doença 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 Pertencer Pertencer Droga Droga Feliz Feliz Carteira Carteira Evitares 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 Repetires 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Ferro 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 Solto 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 Torção 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 Adolescente 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 Em Em Ilha 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 Unha 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 Evitar Evitar Repetir Repetir Com um ouro Com um ouro Ferro Ferro Solto Solto Torção Torção Adolescente Adolescente Em Em Ilha 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 Unha Unha Truc 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 Fras 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 Aryan Sombra Sombra Graduado 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 Problema 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 Vazo 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 Respiração 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 Língua 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 Discutir 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 Truque Truque Frase Frase Área Área Sombra Sombra Graduado Graduado Problema Problema Vaso Vaso Respiração Respiração Língua Língua Discutir 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 Desafio 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 Fio 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 Maconha 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 Coragem 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 Fluxo 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 Chão 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 Salário 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 Prazo 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 Brilho 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 Tiro 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 Desafio Desafio Fio Fio Maconha Maconha Coragem Coragem Fluxo Fluxo Chão Chão Salário Salário Prazo Prazo Brilho Brilho Tiro Tiro Costumeiro 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 Entrada 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 Nação 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 Anunciar 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 Talvez 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 Equilibrar 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 Derrota 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 Estupido 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 Proteger 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 Liberar Deliberar 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 Costumeiro Costumeiro Entrada Entrada Nação Nação Anunciar Anunciar Talvez Talvez Equilibrar Equilibrar Derrota Derrota Estúpido Estúpido Proteger Proteger Deliberar Deliberar Carregar 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 Preguiçoso 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 Trimestre 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 Cancelar 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 Necessário 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 Perceber 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 Conversação 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 Louco 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 Valor 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 Muito 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 Carregar Carregar Preguiçoso 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 Trimestre Trimestre Cancelar Cancelar Necessário 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 Perceber Perceber Conversação Conversão Conversação 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 Loco Problema Senemic Muito. Viagem. 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 Deslizar. 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 Decidir. 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 Reclamar. 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 Piloto. 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 Júnior. 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 Dor 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 Perfeito 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 Poder 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 Momento 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 Viagem Viagem Deslizar Deslizar Decidir Decidir Reclamar Reclamar Piloto Piloto Júnior 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 Poder Momento Momento Grosseiro 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 Junts 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 Repolho 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 Mince 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 Até 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 Cintura 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 Ampo 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 Obedecer 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 Revisão Revisão visão visão carpintairo 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 grosseiro junte-se junte-se repolho repolho mente mente até até cintura cintura amplo obedecer obedecer visão visão carpintairo 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente relação coração relação 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 empresa 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 Senior 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 Confundir 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 Capitão 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 Proveja 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 Peça 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 Pot 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 Um negócio Um negócio Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Relação Relação Empresa 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 Senior Senior Confundir Confundir Capitão Capitão Proveja 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 Peça Peça Pote Pote Tal 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 Piste 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 exercício 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 difícil 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 de fato de fato de fato de fato de fato imagina 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 razão 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 lavanderia 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 vários 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 Nhum 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 Tal Tal Pista Pista Exercício Exercício Difícil Difícil De fato De fato Imagina Imagina Razão Razão Lavanderia 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 Vários Vários Nhum Nhum Local 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 Nunca 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 Personagem 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 Possível 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 Verdade 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 Transmissão 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 Plano 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 Ganho 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 Superfície 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 Desajun 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 Local 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 Nunca 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 Personagem Personagem Possível 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 Plano. Ganho. Ganho. Superfície. Superfície. Desejo. Desejo. Milhão. 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 Animado. 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 Perder-se. 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 Dobra. 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 Comércio. 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 Com. 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 com ativo 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 possivelmente 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 morango 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 milhão milhão animado animado perder-se perder-se dobra dobra comércio comércio pele pele com 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 ativo 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 possivelmente possivelmente Morango Morango Calor 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 Morto 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 Facto 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 Pressione 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 Estômago 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 Consertar 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 Ataque 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 Surpresa Surpresa Pó 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 Lindo 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 Calor Calor Morto Morto Facto Pressione Pressione Estômago Consertar Consertar Ataque Ataque Surpresa Surpresa Pó Pó Lindo Lindo Futuro 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 Movimento 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 Guia 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 Cidadão 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 Faculdade 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 Vantagem 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 Onze 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 Importam 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Faz 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 Futuro Futuro Movimento Movimento Guia Guia Cidadão Cidadão Faculdade Faculdade Vantagem Vantagem Onze Onze Importam 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Faz 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 Criu 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 Básico 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 Cução 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 Habilidade 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 Poema 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 Rabo 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 Região 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Criou Criou Cerebro Cerebro Queimar Queimar Básico Básico Coção 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 Habilidade Habilidade Poema Poema Rabo 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 Região 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 Desenho animado Desenho animado Solo 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 Examinar 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 Preço 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 Ladra-o 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 Resultado 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 Objetivo 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 Ainda 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 Erro 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 Cru 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 Arco 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 Solo Solo Examinar Examinar Preço Preço Ladra-o Ladra-o Resultado 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 Objetivo Objetivo Ainda Ainda Erro Erro Cru 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 Arco Arco Multidão 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Maçante 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 Antigo 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 Médico 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 Fium 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 Aceita 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 Que vale Vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Temperatura 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 Redação 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 Multidão 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 Em vez Em vez Em vez Maçante Maçante Antigo Antigo Médico 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 Filme 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 Aceita Aceita Que vale a pena Que vale a pena? Temperatura Temperatura Redação Redação Lacuna 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 Diminuir 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 Conquistar 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 Descobrir 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 Cultura 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 Remédio 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Manga 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 Mastigaço 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 Sair 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 Lacuna Lacuna Diminuir Diminuir Conquistar Conquistar Descobrir 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 Cultura 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 Remédio Remédio Em voz alta 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 Manga 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 Sair Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Vela 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 Produzir 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 Legal 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 Perigo 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 Crescer 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 Célula 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 Dívida 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 Operar 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 Nós. 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 Duas vezes. Duas vezes. Vela. Vela. Produzir. Produzir. Legal. Legal. Perigo. Perigo. Crescer. Crescer. Célula. Célula. Dívida. Dívida. Operar. Operar. Nós. Nós. Educar. 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 Altura. 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 Vista. Vista. Vista Vista Partida 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 Lógico 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 Alvorcer 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 O O O O Intigaar 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 Enterrar Reunçar 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 Honra Educar Educar Altura Altura Vista Vista Partida Partida Lógico Lógico Alvorcer Alvorcer Ou Ou Enterrar 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 Reunçar Reunçar Honra Honra Juiz 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 Desapontado 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 Roubar 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 Lei 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 Poucum 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 cansado e fronteira e fronteira e fronteira quando 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 em três interesse 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente juiz juiz desapontado desapontado roubar roubar lei lei pouco pouco cansado cansado e fronteira e fronteira quando 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 interesse interesse o suficiente o suficiente o suficiente solteiro 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 união União Cega Importante Tender 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 Departamento 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 Lixo 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 Providenciar 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 Bastante 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 Solteiro Solteiro União União Segue Segue Importante Importante Tender Tender Departamento Departamento Lixo Lixo Emprestar Emprestar Providenciar Providenciar Bastante Bastante Certo 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 Campo 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 Diário 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 Premium 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 Grand 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 Grande Pousava 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 Sém Saí 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 A A A A Tarefa 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 Bocejar 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 Certo Certo Campo Campo Diário Diário Premium Premium Grande Grande Pousava Pousava Saí 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 Tarefa Bocejar Bocejar Arrumado 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 Tesouro 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 Solta 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 Esforço 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 Planeta 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 Rocha 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 Uniform 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 Ângulo 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 Comprimido 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 Abaixo 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 Arrumado Arrumado Tesouro Tesouro Solta Esforço Esforço Planeta Planeta Rocha Rocha Uniforme Uniforme Ângulo Ângulo Comprimido Abaixo 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 Amizade 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 Trabalhos 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 Amostra 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 Registro 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 Personalizadas Expressar 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 Retorna 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 Elogio 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 Falso 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 Minguem 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 Amizade Amizade Trabalhos Trabalhos Amostra Amostra Registro 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 Personalizadas 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 Expressar Expressar Retorna 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 Elogio 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 Falso 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 Ninguem Ninguem Parece Deserto. Mobília. 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 Aparecer. 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 Corrigir. 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 Acidente. 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 Fundição. 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 Despertar. 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 Relativo. 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 Significar. 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 Parece. Parece. Deserto. Deserto. Mobília. Mobília. Aparecer. 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 Corrigir. Corrigir. Acidente. 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 Fundição. Fundição. Despertar. Despertar. Relativo. 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 significar, significar, escravo, 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 documento, 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 trilho, 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 timido, 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 taše, 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 masculino, 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 esperam, 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 acima, acima, acima. Inteligente. 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 Prática. 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 Escravo. 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 Documento. 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 Trilho. 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 Tibido. Música. Tímido. Taxe. Taxa Masculino Masculino Espero Espero Acima Acima Inteligente Inteligente Prática Prática Curioso 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 Acho 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 Vermelho 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 A principal A principal A principal A principal Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Comunidade 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 Grau 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 Confortável 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 Maneira 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 Numeás Numeás Nomear 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 Curioso Curioso Acho 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 Vermelho 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 A principal A principal A principal Que loroso Que loroso Que loroso Comunidade 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 Grau Grau Comunidade Grau Comunidade 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 diferente inferno 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 gritar 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 militares 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 guerra 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 universidade 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 INSETO EXPLICAR 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 DESENVOLVE 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 SOCIEDAD 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 DIFERENTE DIFERENTE INFERNO INFERNO GRITAR GRITAR MILITARES MILITARES GUERRA GUERRA UNIVERSIDADE 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 INSETO INSETO EXPLICAR 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 DESENVOLVE DESENVOLVE SOCIEDAD SOCIEDAD LIBREDADE 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 Diligente Fócu 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 Multiplicar 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 Nível 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 Arma 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Tecnologia 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 Névoa 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 Pacotes 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 Liberdade Liberdade Diligente Diligente Foco Foco Multiplicar Multiplicar Nível Nível Arma Arma Pedir Empostado Pedir Empostado Tecnologia Tecnologia Névoa 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 Pecotes 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 Respeito Respeito Servir Servir Março 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 Dividir 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 História 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 Hábito 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 talento conjunto 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 respeito respeito rota rota servir servir março março dividir dividir história história hábito hábito espaço espaço talento talento conjunto conjunto cebola 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 gesto 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 promessa 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 ansioso 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 concurs 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 Perdoar Grosso 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 Adormecido Adormecido Tempestade 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 Falta 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 Cebola Cebola Gesto Gesto Promessa Promessa Ansioso 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 Concurso 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 Perdoar Perdoar Grosso 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 Adormecido 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 Tempestade 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 Falta 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 Castelo 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 Montanha 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 Semiante 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 Surdo 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 Consultário 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 Provista 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 Cheveiro 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 Aplique 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 Ordem 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Castelo 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 Montanha Montanha Semiante Semiante Surdo 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 Consultório 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 Provista 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 Que Teveiro Seveiro Com Aplique Com 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 Troca 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 Recuperar 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 Reis 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 Impressionar 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 Companheiro 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 Hospedeiro 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 Balanço 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 Ferver 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 Salgado 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 Soldado 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 Troca Troca Recuperar 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 Raiz Raiz Impressionar Impressionar Companheiro 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 Hospedeiro Hospedeiro Palanço Balanço Ferver Ferver Salgado Salgado Soldado Soldado Reparar 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 Real 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 Dúvida 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 Joalheria 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 Kla 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 Lá Inimigo 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 Edmitai 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 Romântico 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 Salve 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 Alma 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 Reparar Reparar Real 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 Dúvida Dúvida Joalheria 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 Lá Lá Inimigo Inimigo Admitai Admitai Romântico Romântico Salve 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 Alma 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 Subir 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 Começar 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 Ninho 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 Corredor 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 Continuar 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 Juventude 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 Recioso 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 Início 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 Exército 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 Dúzia 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 Subir Subir Começar Começar Ninho Ninho Corredor 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 Continuar Continuar Juventude 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 Dúzia Dúzia